Folha Regional Web TV News Na manhã desta quinta-feira, dia 10, a Cressol Jaguaruna realizou a entrega dos alimentos arrecadados na primeira etapa da gincana interescolar. Três instituições foram escolhidas para serem contempladas. A APAI de Jaguaruna, Casalar Cantinho do Idoso e Bombeiros Voluntários. Na sede da APAI, os alunos da Escola Osni Pereira marcaram presença. A iniciativa foi bem recebida pela diretora da APAI, Graziella Celalchimitz. Gostaria de parabenizar a Cressol por a iniciativa da gincana com as escolas, que eu acredito ter sido muito importante dentro do município. E para nós representa um voto de confiança pelo nosso trabalho, onde uma tarefa da gincana era arrecadar alimentos não perecíveis. Nós ficamos muito satisfeitos. Isso vai contribuir muito para a nossa escola, porque são alimentos que vão somar na nossa merenda escolar. O diretor da Cressol, Madson Feliz Bino, se mostra satisfeito com o andamento da gincana e com a participação das escolas. A campanha está bem bacana. A gincana hoje é um sucesso. A gente, quando começou, tinha uma leve desconfiança que as crianças não iam aderir à campanha. Porque nesse mundo de hoje, que o pessoal está só em celulares, em notebooks, eles aderiram, estão aguerridos. A campanha está bem bacana. Hoje estamos aqui na PAI, trazendo esses alimentos que as crianças arrecadaram. Esta prova era uma prova de arrecadação de alimentos. Quanto mais alimentos eles arrecadarem, conseguiriam pontos. A ação solidária foi destacada pela diretora da escola Osni Pereira, Cátia Gentil Duarte, que ressaltou também o trabalho dos alunos na arrecadação dos alimentos. Faz parte da educação, né? A gente não olhar só para dentro de nós. Nós precisamos olhar para dentro de nós para ver o que nós estamos fazendo em prol do outro. Porque senão não vale a pena estar aqui. Se nós estivermos aqui nessa vida sem olhar para o outro, fazer alguma coisa em benefício do outro, a nossa vida não valerá a pena. Eu até me surpreendi porque eles abraçaram, muito, com muita garra mesmo. Surpreendeu, porque a nossa escola é uma escola pequena. E a arrecadação, essa primeira tarefa, que foi a arrecadação de alimentos, foi muito forte. A gente se surpreendeu com a quantidade de alimentos arrecadados. Para conseguir uma boa arrecadação, a turminha do sexto ano da escola Osni Pereira contou com a ajuda de familiares e vizinhos, como informa Tailane Rodrigues de Pieire. A gente foi em casa, em casa, pedindo para eles, para as pessoas, né? E eu não agradecer também todos que ajudaram. Eles perguntavam para quem era, daí a gente já disse, ah, a gente vai ver para quem a gente vai dar. Nossa, quando a gente ganhou, a gente já ficou feliz, né? Ainda não dá para a APAE. Foi uma coisa muito boa que aconteceu. Após a entrega na APAE de Jaguaruna, a turma do sexto ano visitou a sede dos bombeiros voluntários, onde também foi realizada a entrega de parte dos alimentos. No mesmo momento, outra equipe da Cressol, juntamente com alunos da escola Antônio João Mendes, do Balneário Camacho e da escola estadual Marechal Luz, estavam na Casa Lar Cantinho do Idoso, também realizando a entrega. Na parte da tarde, o Hospital de Caridade de Jaguaruna também foi contemplado. Na primeira tarefa da gincana interescolar, que foi justamente a arrecadação de alimentos, as seis escolas que estão participando conseguiram arrecadar um total de 2.608 quilos. A gincana tem continuidade até a grande final, que será realizada no mês de dezembro.